Fala galera, antes de começar o vídeo aqui hoje, só quero avisar pra vocês que ele tá sendo patrocinado pela World of Warships. Eu acredito que todo mundo já saiba, mas o World of Warships é um jogo gratuito e pra computador, que possui mais de 400 navios de guerra. Diversos deles baseados em navios da vida real, cada navio com sua classe e seu próprio estilo, como por exemplo os contra-torpedeiros, os encoraçados, os cruzadores, os porta-aviões e os submarinos. Mas não é só de navio que se faz um jogo de batalha, né? Você precisa ter mapas pra jogar com os seus navios. E o World of Warships tem 40 mapas diferentes pra você batalhar com gráficos incríveis e climas dinâmicos. O jogo frequentemente tem eventos, inclusive já teve o do Godzilla vs Kong, do Transformers e muitos outros. O jogo tem até navios brasileiros pra você jogar. Então o que você tá esperando pra se juntar com os mais de 44 milhões de jogadores de World of Warships? Faça o download do jogo aí no primeiro link da descrição e use o código ESTRONDO enquanto estiver se registrando no jogo pra ganhar diversos brindes, como o navio brasileiro Almirante Abreu, 20 camuflagens do Brasil, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. E o código só vale pra novas contas, tá? Se você já tem uma conta antes não vai funcionar. É isso aí então, voa aí no link e jogue World of Warships. Ai, ai, nos encontramos novamente, não é mesmo o volante do caralho? Eu com o volante aqui na mão, parece que eu vou jogar meu jogo favorito nele, iniciando a nossa aventura. Dominique Toretto, Perial Gift, vamos pegar o Life Ring e foda-se, é isso aí. Não vamos nem mexer em nada da build dele e tá na hora, rapaziada. Aqui vamos nós. Boa noite, Vito. Tô conseguindo me virar, me fudi já. Me fudi já, fiz merda. Eu devia ter reajustado, eu tenho que virar muito a direção pra ele considerar que eu me virei. Ai, meu Deus. Vai, meu homem. Nossa, eu tô com a direção quase inverte... Não, seu puto! Ai, yes. Senta, 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 senta. Uh! Tá, gente, a gente tem um pequeno de um problema. Se eu tirar o pezinho, um tiquinho que seja, do pedal, ele começa a andar pra trás. Então vamos ter um problema. Ó, isso daqui é eu pisando no pedal. E aí eu pisando mais é quando ele vai. Tem algo de errado, não era pra ele estar detectando isso daqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Ai, meu Deus. Por que que tu quer andar, né? Por que que esse jogo é sobre andar? Vai, anda e te mata, então. Anda e te mata, então. Ele tá fazendo isso sozinho, tá, gente? Eu tenho nada a ver com o que esse maluco tá fazendo. Eu tenho nada a ver com o que esse maluco tá fazendo sozinho, velho. Ai, meu Deus. Eu não arrumei um botão pra... Pra câmera. A câmera vai ter que ficar sendo ajustada sozinho. Tá. Vai. Por que não? Essa é a real dúvida. Vem! Nossa, veio. Tá, tem algo errado, gente. Ele tá com configuração que não era pra ele estar. Alguma coisa perdeu o ajuste ontem. Tô bem triste. Não era pra ele estar com o feedback ligado e ele tá. Ou seja, todo golpe que eu tomar do inimigo, meu controle vai sair voando da minha mão. Sim, existe isso. Tem um motor dentro dessa porra aqui que faz ela se mexer. Não pula. Filha da puta. Tá. Ele fez a pior coisa do mundo. Porque ele pular quer dizer que eu tenho que virar assim. Filha da puta. Eu tô fudido. Então, esse aqui é o problema, ó. Isso aqui não tava acontecendo ontem, quando eu acabei de configurar, ó. Eu largo e ele começa a andar sozinho, ó. Quando eu piso no pedal, ele vai pra frente. Só que se eu largo, ele tá andando sozinho. Não era pra estar assim, tá ligado? É, fudeu. Ele tá realmente resolvendo andar pra esse lado. Não sei com exatidão o porquê. E quando eu tomo uma porrada, o bagulho todo mexe por causa do Force Feedback, que não era pra estar ligado. Não sei por que que tá ligado. Ó. O básico eu tô conseguindo fazer, mas depois, quando eu precisar do real, eu não sei. Que raiva desse Force Feedback, mano. Como é que será que eu desligo essa porra pra sempre? Um. Nossa, que erro que eu cometi. Oi, Vitor. Tecnologia nova. Tecnologia foda. Sempre que sair uma tecnologia nova, eu vou usar ela pra jogar Dark Souls contra o Gundir. É, meu filho. Aqui nós tem coragem. Ah, me mama, Gundir. Mame-me. Nossa, pula e vai tomar no cu. Aproveita. Cara, que isso, cara. Aê, consegui marcar de novo. Tamo junto. Não. Nossa, mas daí tu tá de Troll, Gundir. Vai se fuder. Mais um. Ah. Paz. Tá pensando o quê? Cara, é um pouco tenso. O bagulho tem que ficar girando quando perde o Locom. Mas vamos lá, vamos seguir nossa aventura e ver quão longe a gente vai. Eu quero ver se eu consigo fazer o Speed Run agora. Essa próxima parte eu consigo derrotar o boss. Chegando no boss. O problema vai ser o caminho pro boss. Tem uma parte que eu preciso ficar parado no elevador? Não vai acontecer. Não dá pra ficar parado no elevador. Pra eu ficar parado, eu tenho que deixar o pé na posição certinha no acelerador. Vai ser complicado. Eu não peguei o Estus do começo. Eu não peguei o Estus do começo. Só precisamos vir aqui. Vamos solar esses bichos pra... Nossa, entrou uma poeirinha na minha garganta. Quem me dera fosse porra. Carros tunados. Pegamos, pronto. Vamos embora daqui, vai. Primeiramente, tem que transformar aquele Estus azul ali que eu peguei, que ele é tipo mana, em um Estus de vida, porque a gente vai precisar, né? Eu não tô de feiticeiro aqui. Meu Deus, eu passei reto do André. Alote, Estus, passam pra cá. Conforme, tá safe. Reinforce, Estus, não tem o como. Não sei por que eu apertei. Oh, meu Deus, não faz isso. É agora que começa, gente. É agora que começa. Primeiro mapa que realmente existe, tá? Calma, calma. O lado é pra cá. Vira a câmera. Vira. Tá lá, é pra cá. Vamos ruxar, vai. Eu confio, eu confio. Eu tô com um volante na mão. Se não é pra correr, quando é que a gente vai correr? Ignora esse cara. Ignora esse cara e pula no buraco e cai exatamente aqui, na madeira. Dobrou, caiu na outra. Foi. Passou na porta. Passou... Passou na porta. Ai, meu Deus. Sobe aqui. Nossa, não vai dar certo. Não vai dar certo, rapaziada. Tá vindo o monstro. Nossa, o controle travou por causa da tremedeira. Abre essa porta. Tá safe. Tá, agora que vai vir o rush do milênio, gente. É agora. Run. Ai, passa na porta. Passa bem na portinha. Subiu. Subiu, subiu. Na reta, na reta. Não! Na moral que tu ficou aqui me esperando na spray. Nossa, mas tu é um bunda. Morra, então. Morra. Morra nas mãos de um true player. Tô ferrado, hein, rapaziada. Isso seria tão fácil se eu estivesse num controle. Vamos fazer diferente. Nosso erro foi não esperar esse cara o suficiente. Vamos esperar ele passar. Vamos tomar um extras para garantir minha vida. No que esse filho da puta for bem lá para a direita. Cadê ele? Bem para a direita. Dá para ouvir ele. Porque agora nós vai. E correndo. Alguém me viu e está vendo atrás de mim. Vira essa porra, essa câmera. Nossa, o controle... Velho, olha isso aqui. Vocês estão vendo como essa porra gira? Caraca, o que está acontecendo? Vocês viram o bagulho girando, mano? O negócio gira com toda a força nas minhas bolas, mano. A partir daqui, a gente está já na run. Um terço. Um terço para o caminho do boss, por assim dizer. Vai. Dobra. Cai nesse buraco. E entra nessa porta. Não! Sobe a escadinha. Eu não acredito que eu consegui subir essa escada. Convida. A pior coisa é isso aqui, cara. Entra. Certinho na porta. Que delícia, porra. Aqui tem uma escada, mas a gente não vai usar ela. A gente vai fazer sim. Tamo junto, tamo junto, parceiro. Nossa, que sacanagem. Desce a porra. Vira a câmera. Ai, desce, porra. Meu Deus, a quantidade. Dobrou, 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 dobrou. Ah, meu Deus. É só eu chegar no elevador. Está aqui na reta. Meu Deus, eu consegui. Eu estou segurando o pezinho bem no ângulo. A Dead Zone é ridícula de minúscula. Se eu mexer um pouquinho, meu pé, ele cai. Foi. Rapaziada, foi. Só foi. Tamo oficialmente no primeiro boss. Foda é. É a primeira vez que eu vou estar contra esse boss na minha vida. Nossa, tem uma parte que ele passa correndo e a gente dá roll. Como é que eu vou virar a câmera para ele? Nossa, fodeu. A não ser que a câmera vire sozinha quando está no lock. Eu estou fudido. Se eu começar de costas, eu vou ficar puto. Se eu começar de costas, eu vou ficar puto. Não comecei de costas. Está safe. Para dentro do cu dele. Nunca tomei esse ataque antes da minha vida e doeu no meu saco. Meu Deus, meu saco. É o jogo mais realista que eu já vi, mano. Dá dor, caiu no pinto do homem. Fudeu. Estou dentro dele. Morri. Não morri. Recebi uma chance divina. Filha da puta, me fudi. Vira para cima. Vira para cima. O que me fudeu foi que aquela hora... Aquela hora é a parte mais fácil da batalha. Só que por causa desse bagulho de eu largar ele e andar para trás, ele começou simplesmente a andar para dentro do bicho na hora do gelo, mano. Não sei ainda como é que eu estou fazendo esse elevador funcionar, velho. Quer dizer, eu sei, né? Um pé, mas está difícil. Vem, transudo. Vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Até quando ele vai ficar pulando? Que porra é essa, cara? Nunca vi isso. Tinha bugado, coitado, gente. Só ficou pulando. Sai daí, Vitão. Caralho, eu apertei. Me fudi. Essa parte a gente vai ter um grande problema. E eu já entendi qual é o problema. O problema dessa parte, na verdade, é bem simples. É que eu não tenho um botão para eu ir para o lado. Eu só tenho um botão para ir para frente e para trás. E naquela parte ali eu tenho que rodear ele. Só que eu não tenho como fazer isso, porque eu não posso virar a câmera, porque eu estou no lock. Então o que o personagem faz? Ele vai direto na boca do bicho, porque é onde o bicho está depois que ele para de girar. Eu vou ter que desligar o lock, andar manualmente com o volante rodando e aí marcar ele de novo. O que eu tenho certeza vai se provar um tanto quanto difícil. Eu morri, eu morri. Ai, meu Deus. Eu não sei ainda como é que eu estou fazendo esse elevador funcionar, velho. Quer dizer, eu sei, né? Com o pé, mas está difícil. Tem alguma outra coisa que também faz o volante girar. Eu ainda não descobri o que é. Pior é que talvez seja dar o roll mesmo ou quando o ataque de algum bicho passa por perto. Não sei. Foi. Bora. Agora é para valer. Não é água com músculo. Aqui nós constrói fibra. Nossa, como é que isso pegou? Achei que eu estava dentro dele o suficiente para não pegar, mas eu estava errado. Desmarca e corre. Ai! Que frostbitten o que, porra? Não me mente? Nossa, que sacanagem. Que sacanagem. Toma um Estus. Toma. Eu não consigo ver nada, moleque. Toma o outro. Toma o outro. Vem tranquilo. Yes, Fana Montana! Não, não.